Tem gente achando que a dieta cetogênica é baseada em tomar café com manteiga e comer ovo com bacon o tempo todo. Mas, por mais que não exista nada de inerentemente ruim nesses alimentos, não precisa ser assim a sua vida. Por isso, hoje eu vou te mostrar 7 alimentos que podem ser adicionados à sua dieta cetogênica sem medo nenhum. E melhor, quando for comer esses alimentos, você não tem nem que se preocupar com coisas como quantidade ou controle de calorias, nem nada assim. Você pode comer realmente infinito se você conseguir. Eu sou o Guilherme do site Senhor Tanquinho e quero aproveitar esse momento, que a gente está se conhecendo melhor, que eu acabei de me apresentar para você, para você apertar o botão de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações, porque daí você vai receber os vídeos novos que eu e o Rony mandamos toda quarta-feira às 20 horas. Se você quiser se apresentar, fica à vontade também, deixa um comentário contando o seu nome e me conta o que você está procurando ao saber mais sobre a dieta cetogênica. Então vamos ver quais são esses 7 alimentos infinitos da dieta cetogênica e fica comigo até o final, que eu vou te dar um alimento bônus por você ser muito legal e estar assistindo esse vídeo. O nosso primeiro alimento são aquelas tradicionais saladas de folha, do tipo alface, rúcula e agrião. Eu gosto muito de rúcula, mas aqui eu tenho hoje para você, para te mostrar, representando essa família toda, o prato aí cheio de alface, que tem 200 gramas de alface. E por que que a alface e a rúcula, enfim, são tão bem-vindas na dieta cetogênica? Bom, porque elas praticamente não têm carboidratos, né? Na verdade, nesses 200 gramas, você viu o tamanho do prato, não tem nem 2 gramas de carboidrato. E um prato desse deixa você bem saciado, acompanha ele, por exemplo, com uma carne ou com um omelete, você já tem uma refeição, vai te deixar saciado, vai ter alguns minerais, vai ter algumas proteínas, né? Você não deve buscar obter suas proteínas da alface, mas aí tem um pouquinho também, tem um pouco de fibra, para algumas pessoas isso pode ser importante. E também tem água, ajuda a contribuir para a sua hidratação, especialmente se você ainda está desenvolvendo o costume de se hidratar adequadamente e tomar água ao longo do dia. Aquele prato todo de 200 gramas de alface não tem nem 40 calorias. Isso sem contar que uma boa parte delas vai ser queimada já para ser metabolizada essa alface, né? Porque boa parte das calorias é das fibras e outra boa parte é das proteínas, que também tem um efeito térmico elevado. Eu já falei como as proteínas aumentam o metabolismo num outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima. É um vídeo com três maneiras naturais de você aumentar o seu metabolismo, depois você assiste esse. Vamos para o nosso alimento número dois. O nosso alimento número dois é o repolho. O repolho também é uma folha verde, porém eu quis deixar ele separado aqui, até porque eu não costumo comer ele na salada, embora também vá muito bem. Eu gosto mais de picar ele e fazer tipo refogado, um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, coloca sal e pimenta e vai embora. O repolho também é super baixo em carboidratos, também tem um pouquinho de fibra prebiótica, que quer dizer que ela alimenta as bactérias boas aí do seu bioma intestinal, do seu intestino, e também pode ser fermentada para fazer chucrute. E é muito bacana comer comidas fermentadas de vez em quando, do tipo chucrute, do tipo kefir, iogurte, porque essas comidas tendem a favorecer a nossa saúde. Comer comidas fermentadas é algo que a gente fez durante toda a nossa evolução. Então acho que faz sentido e o repolho é um ótimo candidato para você obter a sua dose de comidas fermentadas. Já o nosso terceiro alimento é o brócolis. É claro que o brócolis pode fazer parte de uma dieta saudável e também o brócolis fornece fibras, também fornece algumas vitaminas, fornece um pouquinho de minerais e também até um pouquinho de ômega 3. É claro que não é 100% sensato você trocar o seu peixe, por exemplo, uma sardinha, pelo brócolis e achar que vai ser igual à disponibilidade de ômega 3. Porém, ele tem um pouquinho e com certeza é legal saber que esses alimentos gostosos e saudáveis também podem fornecer alguns nutrientes que a gente nem imaginava. No caso do brócolis, esse aqui é congelado. Eu compro ele congelado, já lavado, bonitinho, é só fazer na panela. Eu deixo ele fazer na própria água dele, é bem rápido e tranquilo. E é legal saber também que o alimento congelado, quando ele acaba de ser colhido e é congelado, não perde muitos nutrientes, ao contrário do que muita gente pensa. Então, se você achar mais prático comprar os alimentos assim, em vez de ficar aqui a lua de ceia de ficar lavando folha, secando folha, guardando folha e torcendo para não estragar, também pode ser uma opção bastante válida. Já o nosso quarto alimento é a couve. No caso, eu não achei a couve no mercado, eu comprei os grelos de nabo, porque eles têm um perfil mais ou menos parecido com ela. A couve, no caso, eu acho particularmente gostosa para fazer naquela gordurinha que sobra depois que você frita um bacon, né? Você coloca o bacon, esquenta a frigideira, coloca o bacon lá, ele vai soltar uma gordura. Faz a couve picadinha assim nessa gordura, vai ficar uma delícia. Realmente, ela é um dos destaques de uma boa feijoada, por exemplo. E não é à toa, você não precisa comer o resto da feijoada, pode comer o bacon, a couve e ela fica realmente deliciosa, bem temperadinha. E devido ao fato de todos esses vegetais serem mais ou menos parecidos, eles todos têm também um pouquinho de ômega 3, um pouquinho de calça, um pouquinho disso e daquilo. Nada que vai fazer mal para você se você é um adulto saudável e tudo que pode te ajudar, pode fazer bem, pode ajudar a complementar a sua dieta cetogênica. Já o nosso quinto alimenta o aipo, ou salsão, ou alho poró, ou alho francês. Todos esses são primos, digamos assim. Aqui eu tenho o aipo, no caso ele já está com aquelas folhinhas da ponta cortadas. E o que eu acho particularmente legal do aipo, ou do alho francês, ou do salsão, enfim, é você usar ele como você usaria talvez um palitinho de pão, né? Para pegar um molho de tomate caseiro que você fizer. Ou uma maionese de abacate, que fica particularmente muito gostoso, é substituir a colher para pegar o resto daquele molhinho que fica no prato. Então esse é um jeito bem gostoso de consumir, porque ele tem um sabor relativamente neutro. A gente ensinou a fazer essa maionese de abacate que eu mencionei, que é 100% low carb, cetogênica, vegana e rica em gorduras boas do tipo monoinsaturadas num outro vídeo do canal que eu vou deixar também aqui em cima para você assistir depois se você gostar desse tipo de receita para inovar em casa. Com certeza é melhor do que as maioneses cheias de óleo vegetal que você encontra no mercado por aí. Já o nosso sexto vegetal é o pepino. O pepino entra na minha lista pessoal de favoritos porque ele é muito prático. Como você já percebeu, eu gosto de comprar alguns vegetais congelados para não ter que ficar lavando um monte de folha. O pepino também não dá um monte de folha para você lavar. E ele é gostoso de ser comido cru. Então dá para fazer uma salada muito fácil com pepino. Você lava ele bem fácil, não tem que lavar folha, não tem que fazer nada. Dá para cortar em fatias fininhas, colocar um pouco de sal e pimenta e já tem uma salada. Se você quiser incrementar, também coloca o tomate junto aí cortado, um pouco de queijo cottage, azeite manjericão e você tem uma bela de uma salada. É quase uma refeição já feita sem ter muito trabalho, sem ter que cozinhar nada. Com proteínas boas, com nutrientes, com fibras. Então o pepino com certeza é um coringa da dieta. E a gente falou de comida fermentada antes, o pepino também pode ser fermentado para fazer o piques. No caso, geralmente se usa aqueles pepinos menorzinhos. Mas ele também é um alimento bom, barato e fácil de encontrar. Já o nosso sétimo alimento, é um pouco mais difícil de encontrar. É a couve de Bruxelas, que tem esse nome porque você só consegue comprar ela na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Não pessoal, brincadeira. Você consegue encontrar em outros lugares também. E eu acho ela bastante saborosa de fazer. Ela tem um sabor bem característico e tem que tomar cuidado na hora de cozinhar. Porque se ela cozinhar demais, ela fica até um pouco doce, um pouco mole, sei lá. Não fica tão boa, mas quando você acerta o ponto, realmente dá uma ótima refeição. E se você gosta de tirar fotos de prato, a couve de Bruxelas é excelente porque ela é redondinha e vai complementar muito bem suas fotos. Agora aqui na tela, por exemplo, uma foto de quando eu fiz um desafio vegetariano. Esse aí é um omelete com queijo, tem um pouco de espinafre refogado e também, ao redor do prato, várias couves de Bruxelas. Se você quiser saber mais sobre esse desafio vegetariano que eu fiz, comenta aqui embaixo que eu te conto tudo sobre ele. Fiz até um PDF grátis pra você. Só comentar que eu te mando tudo. Uma coisa que você pode ter notado em relação a todos esses vegetais é que todos eles são bem pobres em carboidratos, são ricos em fibra e também são ricos em água. E essa combinação proporciona o quê? Ela proporciona muita saciedade. Isso é, se você tá tendo dificuldade de perder peso, se você se sente com fome o tempo todo, se você acha que suas refeições não tão durando quanto elas deveriam, né? Se você tá ficando com fome, por exemplo, entre o almoço e o jantar, talvez adicionar um pouco desses vegetais possa te ajudar a aumentar a sensação de saciedade sem adicionar muitas calorias na sua dieta, sem adicionar muita energia. Porque eu sei que, é claro, que um queijo pode dar muita saciedade ou fazer uma receita cheia de creme de leite também pode. Porém, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com esses outros alimentos, porque eles têm muitas gorduras, eles são muito fáceis de comer em quantidade excessiva, as oleaginosas sofrem esse mesmo problema, por exemplo. Já esses vegetais todos que eu te mostrei, só tem coisas boas a adicionar pra sua dieta. Se você lida bem com eles, se você não tem problemas com os vegetais, você com certeza vai se beneficiar de adicionar um pouquinho deles aqui, outro pouquinho ali, e eles podem até mesmo aumentar o perfil de nutrientes que você tá ingerindo numa base diária. Agora, pra você que ficou até aqui, eu quero te mostrar nosso oitavo alimento, né, que é o alimento bônus que eu te falei. Ele é diferente dos demais, porque esses demais, como eu te falei, são gostosinhos sim, mas são basicamente fibra e água. Já esse oitavo alimento tem gorduras ótimas, o tipo de gordura que todo mundo sabe que faz bem. É a mesma gordura do azeite de oliva, que é a azeitona. Se você já acha que o azeite de oliva é um alimento saudável, então por que não comer a azeitona, né, que é de onde o azeite veio? Na verdade, ela é ainda mais comida de verdade, ela é ainda menos processada do que o azeite de oliva, porque ela tem que ser espremida pra virar o azeite. E a gente sabe comer comida de verdade, pouco processada, rica em antioxidantes, vitamina E, gorduras monoinsaturadas, só vai fazer bem pra você. Então, a azeitona pode ser uma ótima opção pra temperar a sua salada, seus pratos, preparações, servir de recheio pro seu quiche low carb, por exemplo, que é uma receita de grande sucesso aqui do canal. E ainda pode servir de petisco pra quando você estiver fazendo aquela noite de Netflix and chill na sua casa, tranquilão, você não precisa comer pipoca, pode comer talvez um pouquinho de queijo, talvez um pouquinho de azeitona, que é um alimento low carb, bem gostoso, bem saudável e comumente esquecido. Então, vamos continuar essa conversa aqui embaixo. Obrigado por ter assistido até aqui. E aqui do lado tem um outro vídeo que eu gravei pra você, com as únicas 5 dicas que você precisa pra ter grande sucesso na sua dieta cetogênica. Então, deixa seu like, não esquece que isso me ajuda pra caramba e a gente se vê semana que vem.